A paz do Senhor Jesus, esse sábado Deus traz resposta para o teu coração. Muita coisa está dando errado, não é bem assim? As coisas não acontecem. Estava tudo indo até bem. Só que de um tempo para cá, parece que as coisas estão travadas. Parece que as coisas estão bloqueadas. E você sente que tem algo minguando. Você sente que existe algo prendendo. Enquanto o Senhor me fazia meditar em uma palavra no dia de hoje. O Senhor mandava te entregar uma resposta. E o Senhor mandava dizer para ti, descanse. Descanse. Sossega o teu coração. Deus tem algo para te revelar no dia de hoje. Sobre muita coisa que tem dado errado. E sobre muita coisa que não está acontecendo. Ei, presta atenção nesse mistério. Uma viúva procura o profeta. Porque existia um problema na vida dela. Muita coisa estava dando errado. Muita coisa estava minguando. E ela vai procurar o profeta porque a condição ao qual ela se encontrava não era boa. Na casa dela só tinha um pouco de azeite. Tinha água minguando. Tinha algo que não estava acontecendo. Eu vejo alguém que chegou até aqui. Que tem estado dentro desse cenário. Um cenário onde nada acontece. Um cenário onde parece que as coisas não andam. Não é bem assim? E um cenário onde tem muita coisa para resolver. Era assim que aquela mulher se encontrava quando ela foi ao encontro do profeta. Só que o que aquela mulher não sabia. Era que dentro daquela situação que ela estava vivendo. Tinha uma porta de escape a ser aberta. O que ela não sabia era que dentro daquela condição que ela se encontrava. Tinha uma providência. A ser vivida dentro da situação. E Deus falava e mandava te dizer. Enquanto eu meditava nessa palavra. Tem uma porta de escape. Para ser aberta dentro da situação. Tem uma providência chegando. Para resolver. Deus te diz assim. Não te preocupa com o que está minguando. Porque vou eu acrescentar. Ei. O azeite estava minguando. Tinha um pouco. Só tinha um pouco de azeite. Mas aquilo que estava minguando. Deus trouxe abundância naquele lugar. Ei. Não tinha quase azeite. Mas houve multiplicação de azeite. Tu não está entendendo o mistério. Sabe o que Deus te diz assim? Não te preocupa. Porque o que está acabando. O que está minguando. O que está se finalizando. O que está pouco. Estou eu acrescentando. Através de uma providência. De uma porta de escape. Que vou eu enviar. Dá glória a Deus aí do outro lado. E declara nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Amados. Existia uma angústia no coração daquela mulher. Porque dentro daquela situação que estava minguando. Muita coisa ruim estava acontecendo. Tinha muito problema dentro daquela situação. Sabe o que Deus me revela aqui? Alguém que está dentro de uma situação e está rodeado de problema. Está cheio de problema ao teu redor. Não é bem assim? Tem muita coisa aí para ser resolvida. E além de estar rodeado de problema. Ainda tem coisa minguando. Ainda tem coisa se acabando. Ainda tem coisa que parece que não vai sobreviver. Só que Deus manda dizer para ti. Não te preocupa não. Porque sou o Deus que chego com porta de escape. Sou o Deus que chego com providência. Sou o Deus que muda a situação. E aquilo que o inferno quer que acabe. Aquilo que o inferno quer que se finalize. Aquilo que o inferno não quer que você viva. Digo eu para ti. Que não deixarei se finalizar. Não deixarei acabar. Mas acrescentarei. E te farei viver um novo tempo. Dentro da situação. Tem muita coisa aí complicada. E isso tem inquietado o teu coração. Porque tu está pensando. Que tem compromisso que não vai poder ser resolvido. Tu está pensando que tem coisa que tu vai ter que desistir disso. Tu está pensando que o negócio vai acabar. Tu está pensando que o negócio vai se finalizar. Tu está pensando que não vai ter jeito. Ei. Deus te trouxe aqui para te dizer. Ainda sou o Deus que dou jeito na situação. Da glória a Deus aí do outro lado. Declare aí os comentários. Deus vai dar um jeito nessa situação. Deus vai dar um jeito nessa situação. Veja aqui. Deus dando um jeito na situação de alguém. Que está em desespero no dia de hoje. Deus vai dar um jeito. Deus te trouxe aqui para te dizer. Vou eu dar um jeito na situação. Não te desespera. Não te preocupa. Porque ainda sou o Deus que muda o que reveto. E digo eu para ti que compromissos serão resolvidos. Compromissos serão quitados. Tudo será colocado no lugar. Tudo ficará em ordem. E ainda tu sobreviverá a situação. Porque digo eu para ti que sou o Deus de sobrevivência. Deus ainda é Deus de sobrevivência. Tu está pensando que tu vai fracassar na situação. Tu está pensando que tu vai ter que abandonar o processo. Tu está pensando que vai desistir. Deixar tudo para lá. Sabe qual é a visão que Deus me mostra aqui agora? Um alicerce. Deus falava assim comigo. Filha. Tenho eu promovido alicerce para a causa. Alicerce para o negócio. Alicerce para a situação. Enquanto Deus me mostrava aqui um alicerce ficando pronto. Deus falava assim no meu coração. Estou colocando firmeza, segurança. Alicerce significa o que? Base. Alicerce significa o que? Estrutura. Alicerce significa o que? Segurança. Eita, já está entendendo o mistério. Deus te diz assim hoje. Estou eu te entregando base dentro da situação. Tenho eu promovido alicerce para a causa. Não te preocupa não. Porque a situação vai ser firmada. A situação vai ser reorganizada. Vou eu colocar tudo no lugar. E tu sobreviverá a situação. Porque vai ter base. Quem é espiritual sabe discernir todas as coisas. E Deus está falando aqui com alguém específico. Tu sabe que é para ti. Deus te diz assim hoje. Vai ter base. Não te preocupa não. Não te preocupa não. Porque terá base. Tem alguém preocupado? Porque está faltando estrutura. E quando se falta a estrutura, irmão, dentro de uma situação, a gente se preocupa, a gente se inquieta, a gente se desespera. Porque a base é tudo. E eu vejo aqui alguém ao qual está preocupado com a estrutura de uma situação. Com o alicerce de uma situação. Por quê? Porque se não tem alicerce, o negócio se desmorona. Se não tem alicerce, a casa cai. Se não tem alicerce, nada dá para continuar. Se não tem alicerce, tudo chega ao fim. Só que Deus está agradando hoje aqui. Que Ele é o Deus que promove alicerce. Alicerce. E tu não precisa se preocupar. Tu não precisa se angustiar. Porque o Senhor está promovendo essa porta de escape para te ajudar. Deus vai te ajudar. Tem alguém que disse, eu acho que Deus esqueceu de mim. Porque nos últimos dias, de um tempo para cá, o vento tem soprado tanto. E isso tem te deixado com medo. De tudo ir para fora do lugar. Não é bem assim? Tu disse, o vento tem soprado muito. E o vento tem soprado e tem espalhado tudo. E qual é o teu medo? Que tudo fique fora do lugar. Só que Deus é librado aqui hoje. Deus te diz assim, sou Deus. Deus que é junto aquilo que o vento espalhou para fora do lugar. E você não precisa mais se inquietar. E você não precisa mais se perturbar. Não precisa mais se angustiar. Porque aquilo que está em descontrole. Aquilo que está em desequilíbrio. Aquilo que está desajustado. Tem coisas aí que tem alguém que está tendo a sensação de que a situação está descendo por água abaixo. E Deus te diz assim, não te preocupa. Não vai descer por água abaixo não, porque estou eu sustentando. Deus está sustentando uma situação hoje aqui que está em desequilíbrio em tua vida. E Deus te diz assim, sustentarei para que tu sobreviva a situação. Vai sobreviver a essa situação. A tua pergunta aí do outro lado, teu questionamento com Deus é, Deus, será que eu vou sobreviver a situação? Deus, será que eu vou resistir? Ou será que eu vou ter que desistir do negócio? Ou será que o negócio vai acabar? E Deus, ele brata de hoje. Não vai me engoar. Não vai me engoar. Dentro da casa daquela mulher, tinha só um pouco de azeite. Aos olhos naturais, aos olhos dela, o que era que ia acontecer? Acabar. Só que ela tinha um monte de problema. Só tinha um pouco de azeite. Mas os problemas eram muitos, era dívida. Era, era, não tinha nada. A base, a estrutura da casa dela era o marido dela e não tinha mais. Mas dentro daquela, daquela porta de escape que estava para ser aberta, Deus, ele iria trazer a alicerce para a casa dela, através daquilo que estava me engoando, através do que aos olhos dela, na percepção humana, iria acabar, Deus iria acrescentar. Ah, ei, tu tá entendendo o mistério? Se tu tá entendendo a palavra, declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra, missionário. Já estou entendendo tudo. Tem coisas que tu pensa que vai acabar. Mas Deus manda dizer para ti que tem porta de escape para que não acabe, mas Deus, ele fará acrescentar. Aquilo que tu pensa que está escasso, que está pouco, que vai acabar, que vai trazer desestrutura para a situação, que não vai dar para resolver nada, é o que Deus vai fazer passar por um aumento, através da porta de escape, através da providência que vai chegar. Então, aquilo que aquela mulher pensou que era o que ia acabar, foi o que trouxe base e estrutura para aquele lugar. Tu tá entendendo o mistério? E aí, os compromissos daquela mulher foram resolvidos. A dívida foi paga. E além da dívida ser paga, o profeta fala para ela, ela vive do resto, ou seja, iria sobrar. Então, o que não tinha, sobra. O que estava escasso, é acrescentado. O que estava minguando, se torna muito. E aquela mulher pode viver do resto. Ou seja, aquela providência, aquela porta de escape, trouxe estrutura para uma vida inteira. Trouxe alicerce para ela seguir adiante. Aquele acontecimento não ia paralisar a vida dela. Aquele acontecimento não ia deixar ela na dívida. Aquele acontecimento não ia deixar aquela mulher afundada. Aquele acontecimento não ia deixar aquela mulher sem base, sem estrutura, na casa dela, mas ela iria receber aquela porta de escape para que ela sobrevivesse à situação. Existem, irmãos, situações contrárias que vêm sobre as nossas vidas e que muitas das vezes são milagres de Deus, são presentes de Deus, são providências que a gente não sabe. E tem coisas aí que Deus vai fazer que tu está alheio na situação e tu tem olhado para um lado e para o outro e tu não tem encontrado resposta. Tu não tem encontrado solução, os teus olhos não conseguem ver, mas tem coisas que Deus vai fazer. Mesmo coisas que tu não está conseguindo ver, Deus manda dizer para ti, tem coisas que vou eu fazer. Então, não te preocupa mais, porque Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, não se preocupe. Sou o Deus que organizo tudo. Sou o Deus que reestabeleço a tua vida financeira. Sou o Deus que reestabeleço o que está acabando, o que está miguando. Tem uma estrutura. Deus me mostra aqui uma estrutura agora sendo montada. Primeiro o alicerce, agora Deus me mostra a estrutura. A estrutura está pronta. Deus fala aqui hoje. Tem estrutura pronta. Não te preocupa, não. Não te angustia, não. Porque ainda sou o Deus que promovo a estrutura para a situação. Tem estrutura sendo enviada da parte de Deus como providência para a tua casa, para essa situação. Então, se você chegou até aqui hoje preocupado, preocupada com algo aí em tua vida financeira, com medo que algo mingue, se acabe, se desestruture, saiba que o Senhor vai fazer o negócio passar por uma grande mudança. E você muito se alegrará. Amém? Os irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece que eu tenho um compromisso contigo. E qual é o meu compromisso contigo? Orar por você. E toda meia-noite aqui na minha casa nós fazemos um clamor apresentando ao Senhor todos os irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos nossos vídeos. Então, não esquece de deixar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração para que você possa ser alcançado através do nosso clamor. Deus te abençoe.